Tu tens alcunha? Qual é a tua alcunha? Fila da Goda. Mr. Fila da Goda. Ah, pois é, sou do Instagram, não é? Sou o Mr. Fila da Goda. Mas porquê é que é a Fila da Goda? Epá, eu não sei, aconteceu. Mas o Fila da Goda? Fila da Goda. O que é que isso quer dizer? A Fila da Goda é um disparate permitido. Exatamente. Um disparate permitido? Exatamente, exatamente, isso.